E aí, cês tão gankos da Minos? Cês tão gankos da Manos? Abram alas para embaçadíssima representação do rap brasileiro O show dessa noite vem do coração É essencial, é especial E é tão bom estar aqui com vocês até o final O show dessa noite vem de coração É essencial, é especial E é tão bom estar aqui com vocês até o final Cê lá faz ideia como é complicado Moter tudo isso no memo pique Levando meu rap pesado na mesma postura e no mesmo apetite Com toda seriedade, expressão, voz ativa e sagacidade Pra quem é do corre certinho e pra quem é do corre das maloqueiragens Sou aquela que cê conferiu na missão do resgate o portão do Brasil Carol é respeito, é conceito, ladrão pode pá que meu rap é fuzil Eu sou maloqueira demais pra alguns pensamentos pequenos Carrego valores no peito onde putos no game vão se corrompendo Essa forma de arte musical com raízes na música jamaicana Me fez colocar no caderno o pensamento insano de uma mente insana Entre amores, crimes e guetos não estamos perdendo a visão A platéia é o lugar de onde fizemos observação No palco, negou, deu o melhor que puder Tudo passa rápido, fama, dinheiro e mulher Você acaba viciada em holofote, em evidência Em neuro com anonimato, fugindo da decadência No palco, negou, deu o melhor que puder Tudo passa rápido, na vida se mantém a fé Na solidão esperando apenas um telefonema seu Na esperança de evitar que alguém assuma o lugar que é meu Isso é Neura Neura de brilhar Isso é Neura Isso é Neura Neura de brilhar Isso é Neura Neura de brilhar Isso é Neura 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 de brilhar Isso é Neura 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 de brilhar Eu tenho andado desconfiado Que sou um estranho no jogo pesado Eu tenho estudado, eu tenho treinado Tem hora que eu fico chapado Uns murmúrios ao redor de mim De gente dizendo assim Cê tem que ser bom, cê tem que brilhar Tem que arrebentar, tem que se assumir Nessa arte de cantar falando tudo que se quer Você fala pelos cotovelos e acabou ouvindo tudo que não quer E toda essa noite vem do coração É essencial, é especial E é tão bom estar aqui com vocês até o final Espero que gostem Curtam, carai, relaxem, participem O clima nem sempre é suave, mas ó Espero que se identifiquem Se não se importa vou me divertir Sinto que tá tão quente isso aqui É o inferno pro ego dos pregos Uma mina fazendo a casa sacudir Vendo cor e digam, vou em Perguntas e respostas Quem domina o rap e o flow é aquele que joga O povo de costa e agora Ponha na sua mente que o que cê viu aqui não foi nada Nada disso faz sentido se a mensagem não foi passada Isso é Neura Neura de brilhar Isso é Neura Neura de brilhar Isso é neura, neura de brilhar O show dessa noite vem de coração, essencial, especial E é tão bom estar aqui com vocês até o final O show dessa noite vem do coração, é essencial, é especial E é tão bom estar aqui com vocês até o final O show dessa noite vem de coração, essencial, especial E é tão bom estar aqui com vocês até o final O show dessa noite vem do coração, é essencial, é especial E é tão bom estar aqui com vocês até o final